Sou o Jarbas, hoje é o meu primeiro dia desafio, apesar de já estar praticamente um ano com o Zeca na cadeia. Bom dia, hoje é dia 15 de fevereiro, hoje é o meu segundo dia em desafio. Vamos lá. Terceiro dia hoje. Bom dia, turma do desafio. Hoje é dia 17, compromisso é compromisso. Hoje é 5 para as 8 da manhã. Valeu, vamos embora. Feliz exercício. Mais um dia. Não é que o cara veio conferir para saber se eu estava aqui mesmo? O dia de fevereiro é o meu décimo primeiro dia do desafio. Desafio. Bom final de semana a todos. Dia de desafio. Vamos embora. Vamos fazer exercício. Um abraço a todos. Um dia muito bom para fazer exercício. Estou na academia, acabei de fazer 5 quilômetros, 28 quilômetros. É isso aí, vou jantar. É isso aí, pessoal. Hoje é dia 14, quarta-feira, 29 dia do desafio. Vamos terminar. Um abraço. Boa noite a todos. Hoje é dia 15, 10 para as 8 da noite. Hoje, com muito orgulho, estou terminando o desafio, completando o trigésimo dia. Zeca, só tenho que te agradecer. Obrigado. Estou muito mais feliz hoje do dia que eu comecei. Um abraço, amigo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.